Música Friozinho chegando, muita gente aí com vontade de tomar aquele leitinho, um chazinho pra esquentar, não é verdade? Mas nem todo mundo tem o privilégio que nós temos de estar agasalhados E por isso que eu estou aqui na USP pra ajudar essa galera jovem a buscar o justo agasalho Que esquente não só o coração, mas o corpo das pessoas Thalita, como é que foi a ideia de vocês saírem pras ruas buscando esse agasalho? Então, a campanha do agasalho dos estudantes da USP já acontece faz 3 anos, tá na terceira edição A ideia é de ir nas ruas em volta da USP e tem gente nas casas que não tem acesso à faculdade, acaba não sabendo da campanha Então a ideia é essa, a gente levar a campanha não só para os estudantes, mas para as pessoas pelo menos em volta da USP E assim alastrando cada vez mais Quem mora mais longe, que vocês não vão poder bater nas portas, como é que pode fazer? Então, a gente está com caixas de arrecadação em todas as entradas da USP até o final do inverno Que chega até a segunda quizena de agosto, até o final de agosto Então quem quiser doar, pode vir aqui na USP e deixar seu agasalho em todas as entradas E nos departamentos também tem caixas de coletas da USP E no Luau Lanches também, na Avenida São Carlos, que é o nosso patrocínio, também tem uma caixa de coleta lá Muito obrigada, contem sempre com o nosso programa e olha, quero ver umas caixas cheias de agasalho Galera, doem por favor, que é uma campanha super importante Quanto mais gente, mais quente A importância de trabalhar num projeto como esse, eu acho que é poder dividir um pouquinho do que a gente tem, né? São Carlos é muito fria, como todo mundo está podendo sentir nesse inverno Então é bom a gente poder ajudar a levar agasalhos para quem não tem E trazer um pouquinho de mais calor para as pessoas e para o coração delas também A gente vem aqui pedir ajuda de todos, todos vocês aí, para contribuir com o que pode Que a gente vai repassar esses agasalhos para as pessoas que precisam Eu queria convidar vocês a participar da campanha do agasalho Se a gente passar na casa de vocês para participar E caso a gente não passe, aqui tem caixas nas entradas da USP Que está aberto para qualquer doação de agasalhos, cobertores e etc Eu acho importante a gente ajudar quem está precisando Quando o frio aqui em São Carlos é muito extremo, a gente à noite sabe que é muito frio Quem está lá fora está precisando Pode ter certeza que nesse inverno ninguém vai ficar sem agasalhos, se depender da gente E a gente conta com a colaboração de vocês Quanto mais gente, mais quente!